de saúde, de pesquisa, principalmente. Mas, passando adiante, passo a palavra agora para o Antônio Inácio Andrioli, vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira do Sul. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, deputado Nilton Tato, pelo convite e os colegas que me antecederam. Bom, eu gostaria de destacar que nesse dia 31 de outubro, há 500 anos atrás, um cara chamado Martinho Lutero, deu uma contribuição muito importante para a ciência. Foi necessário criar escolas para que as pessoas pudessem entender a Bíblia, que aí começou a ser traduzida, antes era para ser lida diretamente de Deus. O impulso que deu à educação também nos permite uma posição ética com relação ao uso dos recursos naturais, que infelizmente alguns se apropriam e até em nome da ciência legitimam como sendo apropriação privada. Isso a Igreja Católica fazia na Idade Média, com os rios, com as terras, com os recursos naturais. E também dizer que, infelizmente, a palavra reforma vem sendo distorcida, porque, para mim, reformar é para melhorar, e no Brasil a gente usa a reforma para piorar as coisas. Então, acho que esse distanciamento dos conceitos também é importante quando a gente fala de ciência. Bom, eu vou começar aqui fazendo uma referência à parte econômica mesmo, que é o tema desse debate. Já afirmando que, se não fosse o interesse econômico, nós não teríamos transgênicos. Existem transgênicos no Brasil e no mundo, em função de uma legislação que mudou os aspectos dos direitos de propriedade industrial relacionados ao comércio, o famoso acordo TRIPS, que permitiu que o conhecimento que é investido possa ser apropriado de forma privada por empresas com relação a recursos naturais. É aí que começa tudo. Então, é importante dizer isso, porque aí a gente já limpa o caminho para não esquecer que existe interesse envolvido no conhecimento que se produz. Então, vamos tirar aquela imagem também de inocência da ciência. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar já desde o início é que, quando nós falamos em interesse, não houve nenhum interesse dos consumidores para que esse produto existisse. Houve, sim, o interesse das empresas, as empresas da indústria química, que, curiosamente, se apresentaram diante da população, dizendo que tinham um belo mundo sem químicos. Isso gera de desconfiar desde o início. Curiosamente, a população aceita esses argumentos e acredita que, apesar do investimento enorme que a indústria química e farmacêutica fez na expansão dos seus negócios, na imagem pública dizia que teríamos uma redução do uso de agrotóxicos. Então, é importante aprender com isso, porque também cientistas, extensionistas, a mídia, governos, parlamentos e, pasmem, até representantes de agricultores, como dirigentes de cooperativas e sindicatos de agricultores, acabaram acreditando nisso. Quando eu digo que acabaram acreditando nisso, é necessário entender que há ideologia nisso. Quando falo interesse e conhecimento, nós estamos tratando de ideologia. E, portanto, nós estamos tratando sempre de controvérsia. Eu concordo com o Nepomucemo quando ele fala que temos que desmistificar os transgênicos, só que não desmistificar criando novos mitos. Quando falo isso, eu imagino um belo mundo que nos foi trazido aqui. E eu também gostaria de afirmar um outro mundo. Se o governo brasileiro tivesse investido em ciência, que estimulasse a agroecologia, na mesma proporção que investe para ajudar a indústria química, nós teríamos menos gastos em saúde, nós teríamos mais qualidade de vida e nós teríamos mais progresso na ciência. Porque a agroecologia não é só a forma de produzir alimentos para o futuro possível, porque nós não vamos mais ter esses recursos fósseis todos que a agricultura química ainda usa, mas porque também essa é a forma mais avançada de lidar com a natureza. Então, eu não posso aqui fazer de conta que eu entendi os problemas que eu gero com uma técnica e depois propor que venha uma nova geração com a mesma técnica que resolva os problemas que ela mesma gerou. Então, isso é importante no pensamento. Eu poderia aqui, inclusive, destrinchar essa forma de pensamento, que ela se baseia, basicamente, entre ocultar e justificar. Eu gostaria, inclusive, que o Nepomuceno nos dissesse por que o feijão tão maravilhoso ainda não está sendo plantado. Não pode ocultar que esse feijão é péssimo em produtividade. Tem que dizer isso. Tem que dizer também que, nesse cenário, assim, da obrigatoriedade dos fatos, por exemplo, quando a gente diz assim, vem aí as consequências do aquecimento global. Mas quem o produziu? Então, nós vamos continuar no mesmo processo de produção que gera o aquecimento global, e aí nós precisamos de uma técnica para remendar algo que nós não mudamos na causa. Eu gostaria de dizer, nesse aspecto, então, que nós temos, sim, através da transgenia, uma expectativa por parte dos agricultores, e eu vou dividi-los em duas partes. Os grandes proprietários de terra esperam uma expansão da área plantada. Significa usar aqueles recursos naturais que ainda não foram usados num país que tem abundância em biodiversidade, que tem abundância em água, e por isso se produz soja aqui e não na Europa. E se calculássemos quanto nós exportamos em água através de soja, quem sabe não teríamos superávit. Nós teríamos déficit. Imagina todas as questões de saúde, as questões sociais, e o solo que nós estamos destruindo, que é a base de tudo. A segunda grande expectativa dos grandes proprietários é que se tenha menos trabalho na agricultura. Então, aí já há a dimensão social, e também vocês podem discutir, a partir dali, o tema da reforma agrária na atualidade. Porque se trata, basicamente, de se apropriar de três rendas. Uma é a renda absoluta, monopolizando e concentrando as terras. Então, quem tem mais terra concentrada, vai ter mais renda absoluta. A segunda é a renda diferencial 1, que na economia a gente chama isso para aquelas terras mais produtivas e que estão mais próximas a mercados. Pois bem, expulsar os pequenos agricultores faz parte dessa estratégia. Se apoderar da renda diferencial 1. E agora vem a renda diferencial 2, que era onde a agroecologia poderia contribuir com os agricultores, que é o conhecimento que nós investimos para tornar aquelas áreas que não são tão férteis, do ponto de vista de algumas culturas, e que estão mais distantes. Bom, a renda diferencial 2, a Monsanto resolve para a gente. A gente paga um pacote para ela, em nome do conhecimento que foi incorporado, ela distribui isso para os cientistas, que se prestam a fazer essa propaganda, e bem barato, inclusive. Parece que os cientistas são a cadeia desse processo mais barata, porque eles já estão convencidos, porque foram formados dentro desse pensamento. Então, não se trata aqui de uma opção maquiavélica, mas se trata de uma opção ideológica. E que muitos se ofendem quando se fala que aqui se faz ideologia, ao vender para o futuro algo que não tem como dar certo. Mas também se faz ideologia quando se diz que isso sempre foi assim. Não. Se sempre fosse assim, não poderia patentear. Então, para poder patentear, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, da atividade inventiva, e tem que ter uma aplicação industrial. Portanto, tem que vir da indústria, e tem que ter uma aplicação bem específica. Não adianta dizer que o isolamento de genes e a sua aplicação é considerado uma grande invenção. Tem que traduzir isso na forma de um pacote que possa ser apropriado de forma privada. Isso a transgenia resolveu. Bom, como é que nós conseguimos atingir esses objetivos dos agricultores? Hoje, de fato, nós temos uma expansão da área produzida no país. Nós podemos dizer que essa primeira meta nós temos. A segunda, menos trabalho. Sim, nós temos menos gente no campo. Se isso é considerado vantajoso para o país, nós podemos depois discutir. Eu, particularmente, acho que isso é um desastre para o país, porque quem produz alimento nesse país não são esses que investem em commodities que são para exportação há mais de 500 anos. Mas há uma expectativa dos pequenos agricultores, presidente. A expectativa de menos trabalho. Bom, na agricultura familiar, menos tempo de trabalho significa menos tempo de não trabalho, e, portanto, menos remuneração. É mais ou menos como se desempregar e depois comemorar. A segunda é uma expectativa de aumentar a produtividade e reduzir os custos de produção. Aí, sim, nós chegamos no problema econômico. O aumento que nós tivemos não foi de produtividade. Inclusive, se nós olharmos nos anos anteriores, eu quero aqui citar o trabalho do Gerson Teixeira, nos 15 anos anteriores, a liberação de transgênicos, nós tivemos índices de produtividade muito maiores do que depois. Mas, tirando isso de lado, eu ainda quero fazer uma menção muito clara sobre a questão do uso de agrotóxicos. Ele aumentou de 2000 a 2012, ele triplicou. Só que tem um detalhe. Em 2000 e 2002, o uso de herbicidas diminuiu em 9%. A produção de soja por quilo de herbicida aumentou em 18%. Em 2000 e 2002. Em 2003, nós aprovamos no Brasil, pela primeira vez, a soja transgênica. Houve um aumento repentino do uso de herbicidas dali para frente. E nós registramos, de 2003 até 2012, uma proporção inversa àqueles dois primeiros anos, que alguns ainda ficam parados lá, achando que aquilo, de fato, podia ser sustentável para o resto do período. Então, é importante isolar isso, porque senão a gente vai ocultar. Isso faz parte da estratégia de não compreender que a realidade é complexa e ela tem contradições. Então, uma dessas contradições está muito clara. Teve, sim, lá no início, uma vantagem de redução de uso de herbicidas. Teve também uma vantagem de maior produtividade em relação ao uso de herbicidas. De 2003 a 2012, nós podemos dizer que foram produzidas 16,79, quase 16,8 toneladas a menos de soja para cada tonelada de herbicida aplicada. Portanto, 48% a menos. Então, não se observa uma relação direta de aumento da produtividade em função do uso de herbicidas, que era uma tese muito forte até há pouco. Assim como era uma tese muito forte, que o que é de interesse das empresas seria de interesse também da população. E nós sabemos que isso não ocorre. E eu queria destacar também que, nesse mesmo período, de 2000 a 2012, nós tivemos, no total, então, um aumento de 310% no consumo de agrotóxicos. E nós tivemos um aumento de 124% de uso de agrotóxicos por área cultivada. Nesse período todo, a produtividade aumentou apenas 9,5%. Se quiserem, inclusive, fazer essa relação, é muito interessante fazer isso, já que o Brasil tem 90% de soja transgênica. De 2000 a 2012, o nosso consumo de agrotóxicos aumentou três vezes em relação ao aumento da produtividade. Aumentou dez vezes em relação ao crescimento da população. O uso por pessoa aumentou em 7%. Se nós dividirmos pela população. E a produtividade aumentou apenas 3,5%. Se nós considerarmos isso em separado, nós poderíamos, inclusive, falar da soja, poderíamos falar do milho, poderíamos falar do algodão. Sim, em relação ao milho, nós temos índices de produtividade diferenciados, em relação ao algodão também. Mas não me parece muito honesto dizer que nós diminuímos o uso de inseticidas no milho, através da tecnologia BT, quando dentro do milho existem inseticidas. E não dá para também achar que toxina BT, o tempo inteiro disponível, que é isso que acontece com a transgênia, sempre à disposição e principalmente no período de floração, que isso não cause problemas para outros insetos, além daquelas que nós, cientistas, desejamos que sejam eliminadas. Antes de compreender, inclusive, por que eles se tornam praga. Aquela ideia, vamos eliminar a lagarta. Bom, daí vem outras lagartas. Aliás, isso seria não ter aprendido nada com a história da ciência. Porque, olha que curioso, eu já falei aqui da ideia da indústria química. Será que a indústria química Bayer, ela não está mais interessada na venda de produtos químicos? Não, a tese é o oposto. Ela está ganhando muito com a venda de medicamentos. É o setor que mais cresce na atualidade. Não dá para imaginar que a resistência, que é um fenômeno que já conhecemos na biologia, não venha a acontecer com essa tecnologia, que imagina isolar uma partezinha e jogar para dentro da planta algo estranho a ela e que isso não tenha relações com a natureza. E isso é a novidade. Só que percebam a artimanha da argumentação? De fato, organismos geneticamente modificados, nós temos há muito tempo. Inclusive, nós somos. Todos os seres vivos são. Mas eu não estou falando disso, estou falando de transgênicos. E quando eu falo de transgênicos, eu tenho que dizer que é uma forma bem nova de fazer isso. Então, eu não posso misturar as coisas e dizer que tudo sempre existiu. E, de fato, acreditar que essa introdução, que ali aconteceu, não teria outras interferências, é não aprender nada com a ciência. Ou pior, é dizer que a culpa daí é do agricultor, que é mais grave ainda. Então, considerar que nesse período em que nós tivemos o cultivo de transgênicos no Brasil e que se deu diferente de outros países que fizeram outras opções, é importante que o Brasil, de fato, discuta o que pretende fazer dos recursos naturais. A transgênica reduz o tempo de trabalho, mas não reduz o tempo de produção das plantas. O resultado é maior tempo de não trabalho. Isso é êxodo rural. A saída para o agricultor, pequeno, seria investir em aumento da produção, para compensar o aumento de custos. E, a não, o não crescimento na produtividade. O que acontece nesse processo mesmo é que, com o aumento dos custos de produção, há uma geração de valor que é transferido para empresas multinacionais. Com isso, se controla a natureza e o trabalho dos agricultores, destruindo os ecossistemas agrícolas. Para resumir tudo, eu queria ainda fazer referência a um aspecto que me parece decisivo quando a gente fala do que aconteceu no Brasil. Eu sei que nós estamos em uma mesa de controvérsias, eu sinto aqui o Nepomuceno fazendo mais ou menos o que eu faço na CTNBio. É importante. Vocês podem inverter esse placar, é lá. Então, vocês vejam também que a audiência pública não traz as empresas. Lá elas estão o tempo todo. Aqui elas não querem vir debater. E depois elas dizem que querem fazer discussão científica. Bom, essa inversão que está aqui, ela mostra também a inversão que está na sociedade brasileira. Quer dizer, a sociedade brasileira não quer isso. Mas há cientistas que decidem sobre isso, sem ter sido eleitos em nome de um governo que abriu mão dessa decisão. Há muito tempo. Bom, nós temos que reformar essa legislação, deputado. Não é possível que a gente adote a tecnocracia como forma de governo, sem no mínimo fazer um plebiscito. Nós queremos a democracia. Deixar 27 cientistas decidindo na proporção inversa dessa mesa, não é democrático. As pessoas precisam decidir. se elas querem assumir os riscos desse belo mundo. Imaginem o belo mundo do Nepomuceno, ao final. Elas precisam decidir se elas querem correr esses riscos. E ainda mais agora, depois de 15 anos fazendo experiências que mostram o contrário do que se dizia no passado. Vejam só, cinco mitos dos transgênicos. A fome aumentou, não diminuiu. Os transgênicos seriam controláveis. Os transgênicos são irreversíveis. Está aí? 90% de semente transgênica. Bom, os transgênicos não podem ser evitados. A Europa toda resistiu. Se quiserem, podem pegar 300 mil hectares de milho na Espanha. O resto, nem experimento fazem. E vocês acham que os europeus não pensam? Não estudam? São desinformados? Quem sabe esse mesmo placar aqui dessa controvérsia o Nepomuceno teria na Europa. Bom, mas no Brasil, a CETNB tem um placar inverso ao que o mundo está andando. Ao que os acordos do protocolo de Cartagena previram na Convenção de Diversidade Biológica, que o Brasil assinou em 2014 e não cumpre? A legislação que aprova transgênicos no Brasil não se baseia no princípio da precaução. Portanto, é inclusive ilegal, deputado. O artigo 225 da nossa Constituição Federal prevê estudos de impacto ambiental. E você sabe quais os estudos que são apresentados? Os das empresas. E isso não é ideológico. Isso não é ideológico. O placar, desde que eu estou na CETNB, eu vou encerrar o mandato dia 4. Nunca mudou. Nunca mudou. É o inverso do que a sociedade propõe em todos os levantamentos que nós fazemos do ponto de vista do consumidor. Há a coexistência possível. A contaminação ameaça a agricultura ecológica e camponesa. Não há riscos. Nós sabemos já dos prejuízos à saúde, aos animais e aos seres humanos. Preserva o meio ambiente. Legal. Mais agrotóxicos. Destruição da biodiversidade. E se imagina que isso preserva o meio ambiente? Isso é não entender a natureza em rede. Isso é achar que inseto é praga. E mais, é achar que tem que matar. Essa é uma ciência a ser vista à morte. E cientistas não devem ter o direito de contaminar a natureza da forma como tem contaminada, sem, no mínimo, o parlamento ou a sociedade decidir isso. Os agricultores ganham. Bom, o que que ganharam? A dependência. E dessa, eu quero ver sair. Tem uma saída. Proponho aqui. Nós temos que criar no Brasil, e podemos regulamentar isso, a criação de áreas livres de transgênicos e agrotóxicos. Tem apelo popular, as pessoas não querem consumir, então vamos organizar a produção assim, com incentivo do Estado. Sem subsídio para agroquímicos. Mas incentivo para quem produz de forma saudável, premiando quem preserva os recursos naturais, que é a nossa maior riqueza. Eu fico muito feliz de poder fazer, nesse dia de hoje, no dia da reforma, também, o anúncio de um livro. E tem que dizer quem me pagou. Foi a Igreja Evangelica Luterana da Alemanha. Por isso eu volto aqui a dizer. Aqui tem um pouquinho de reforma, aqui tem um pouquinho de ajuda ao terceiro mundo. Quem financiou isso aqui é uma instituição chamada Pão para o Mundo. E eu gostaria que todo cientista, quando fala de transgênicos, diga, quem me pagou? A pesquisa é essa, quero colocar serviço da sociedade, acessem o site www.andrioli.com.br, gratuito para download. Agradecimentos também ao NEAD, Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na pessoa do Carlos Guedes de Guedes, que lá em 2014 buscou recursos para que isso fosse possível em português. Tudo o que eu falei aqui está nesse livro e eu quero ainda entregar para o presidente aqui uma carta. Uma carta que eu apresentei lá na CETNBIL, na última vez que eu pude estar lá, e que demonstra um pouco de como lá funcionam as coisas. Eu não tenho medo nenhum em apresentar isso para qualquer outro evento também, mas gostaria que essa comissão pudesse ter acesso, porque eu não sei se lá na CETNBIL isso vai para a ata, conforme eu pedi. Então, aqui, a minha carta, depois de seis anos de experiência na CETNBIL, como se faz a aprovação de transgênicos no Brasil. Muito obrigado pela atenção e que bom que seguimos com controvérsias, porque senão a ciência não teria progresso. Muito obrigado. Obrigado, Andreoli. Depois nós vamos disponibilizar.